Se que esse vídeo aqui chegar de 150 mil curtidas, essa semana já eu posto um novo vídeo. Oi! Cara de boi, vocês tacaram a dancinha do tango? Não, isso não, o que é isso aqui? E aí, saudade? Claro que não, porque eu estou aqui segundo a corte sexta, certo? Certo. E como prometido, estou aqui com mais um vídeo de como remover os seus cravos muito rápido, de verdade. Muito obrigada a todo mundo que curtiu o último vídeo. Se você gosta desse vídeo e quer mais vídeos desse, curte de novo. E se você conhece alguma receita lá da sua avó e você quer compartilhar, comenta aqui embaixo. Porque se eu ler e eu usar a sua dica, eu vou te agradecer diretamente aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui. Me segue nas redes sociais, gente! Tá com a linha? Segue nas redes sociais. Tá rolando sorteio lá no Instagram, hein? Ó, tô sorteando o iPhone 7 Plus. E o sorteio já está quase acabando, gente. É só até o dia 5. Queda tempo de você participar, então corre lá. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos nessa! Vou mostrar primeiro como é que estava o meu nariz antes. Ele não está com tanto cravo assim, porque eu já tinha feito a receita anterior da semana passada. Mas tem cravo e eu quero muito que vocês prestem atenção como é que ele está agora no começo. E como é que ele vai ficar no final. Eu já disse em todos os vídeos de cravos aqui do canal, mas vale repetir. Para as receitas funcionarem de verdade, você tem que estar com os seus poros abertos. E como você abre os poros? Com vapor quente. Por isso, antes de tudo, vá lá e tome um banho relaxante com aquela água morninha maravilhosa. Ou faça como eu ensinei nesse vídeo aqui de Fique Lindo em Casa. Coloque a cara numa bacia Coca-Cola quente, tampe com a toalha e fique lá por alguns minutos. Quando os seus poros estiverem bem abertos, aí você vai para as receitas. Então, vamos nessa! A primeira receita é diferente de todas as que eu mostrei aqui. Você vai precisar de uma pílula de vitamina C. Sim, essas efervescentes que você compra para não ficar gripado. Como eu estou gripada agora no caso. Caso vocês não tenham reparado na minha voz, banha. Coloque a pílula de vitamina C dentro do copinho e aí você vai colocar clara. Não precisa ser uma clara inteira de um ovo. Pode ser só um tantinho de clara para ela reagir com a pílula. Vai começar a formar essa espuma bem nojenta e você vai reservar. Para servir como puxador, eu estou usando esse filtro de café. Mas você pode usar também aqueles pacotinhos de chá. Ou você pode usar também papel higiênico. Você escolhe o que você for usar. Eu deixo de molho na minha mistura de gema por alguns minutinhos até absorver bem. Aí eu tiro e coloco em cima do nariz. Passe os dedos para que fique tudo em contato com o nariz. Mas pode com aquelas bolhas de ar, senão não funciona nessa área. Aí você espera secar bem e remove. Além de remover os cravos, essa receita vai fazer com que o seu nariz fique muito hidratado. A vitamina C é ótima e vai deixar tudo muito macio. Ah, o nariz macio. Quem nunca quis o nariz macio? Segunda receita é como se fosse um sabonete esfoliante. Você vai precisar de uma colherinha dessas pequenininhas de óleo de coco. Você pode reduzir pela metade também, porque essa receita rende bastantão. Uma colherinha de açúcar mascavo. Pode ser açúcar normal. Uma colherinha de farinha de aveia. E uma colherinha de sabonete da sua preferência. Se você tiver algum sabonete que já seja pra acne, aproveita amiga, se joga. Você vai passar essa misturinha no seu nariz e aí vai esfregar com uma escova de dente. Isso aí, uma escova de dente. Virou uma escova de nariz agora. Se você quiser dar uma umedecida na sua escova em água morna, você pode também, que dela vai fazer uma espuminha bem legal e você vai ficar muito satisfeito. Esfreque a escovinha no seu nariz por uns dois minutinhos, já tá ótimo. Enxágue e... Você vai reparar que o seu nariz vai estar muito hidratado, muito limpo e os pontinhos pretos vão estar super, super, super reduzidos. Além de evitar com que surjam novos cravos. Se for tirar um dia pra cuidar dos cravos, você pode fazer mais de uma receita. Mas não faça isso mais de duas vezes por semana. Deu pra entender? Deu. Então vamos lá. A próxima receita eu vou usar alho. Tô colocando ali uma colherzinha de alho picadinho e estou dando uma amassadinha neles pra eles ficarem mais picadinhos ainda. Tô colocando uma colherinha de bicarbonato de sódio, tô mexendo bem e ele vai ficar essa farinhazinha aí. Pra dar uma liga e deixar essa receita bem hidratante, tô colocando também meia colherinha de mel. E vou mexer, mexer, mexer e vai ficar desse jeito aí. Depois disso é só você aplicar no nariz e fazer uma massagem como se fosse uma esfoliação. Não aperte o dedo no nariz, faça com delicadeza, com cuidadinho assim e vai fazendo movimentos circulares. O alho, digo e repito, todas as receitas de hoje você não deve fazer durante o dia, tá? Pra não agredir o nariz de vocês, pra não mancharem. Façam sempre de noite antes de dormir. Se vocês sentirem que está ardendo muito por causa do alho, enxágue na hora e tentem outra receita. É claro que é normal que depois de alguns dias o seu nariz dê uma descascadinha. Não se preocupe, vai sair aquela pele morta, vai botar uma pele maravilhosa. Mas se vocês tiverem sentindo que está ardendo muito, lavem na hora. E olha só, já podemos fazer essa comparação com a foto do início, né? Porque eu já senti meu nariz maravilhosamente muito mais limpo, né? Muito mais claro. Pra essa receita nós vamos usar tomate. Isso, tomate! Tomate! Também estou colocando uma pitada de sal. Não é bem uma pitada, é uma pitadona de sal, mas não chega a ser uma colherinha de sal. Entenderam a diferença? Macete tudo bem, estou usando esse macetador pra macetar. E quando você ver que virou um creme mesmo, você vai colocar um pouco de babosa. Você vai raspar uma folha de babosa ali dentro, vai misturar tudo e aí vai aplicar sobre o nariz. Novamente, se você sentir que ardeu muito, se você sentir que a sua pele não reagiu bem a essa receita, enxague e tente outra receita. Não faça isso durante o dia pra que não manche o seu nariz. Massageie, massageie no nariz por mais ou menos um minutinho. E aí é só você enxaguar. Essa receita é diferente porque ela, além de limpar os porinhos pretos, ela vai deixar os seus poros muito mais abertos. E aí se vocês derem uma apertadinha qualquer ali no nariz, ó. Tá vendo? Quando a gente tá me esforçando, já vai pular um monte de carro pra fora. Vai fazer pluf pra fora, porque eles já vão estar querendo sair. E essas foram as receitas de hoje. Um beijo! Tchau!